Olá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é membro do meu site, padrimario.com.br, deixa eu te falar. Todo mês tem um e-book diário espiritual e nós já temos lá cinco lives e duas grandes formações e também as lives são e-book e caderno de ativação. Vale muito a pena você ir lá conferir. Clica aqui em algum lugar e seja bem-vindo. Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 26 de outubro, quarta-feira da trigésima semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos ao nosso Amelio Diário. Bem-vindo você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, deixe sempre o joinha, o like, que isso ajuda o YouTube a nos mostrar para mais pessoas. E assim a gente cresce na Palavra de Deus com tudo que acontece de bom aqui no nosso canal do YouTube. Depois você pode clicar aí na foto do padre e ver quanta coisa boa acontece aqui, além da humilhia diária, missa, programa de rádio, novenas, enfim, muitas coisas que nos ajudam a crescer na fé. Nove meses com Maria, né? De 25 de março, 25 de dezembro, pessoal aí, firme e forte. Enfim, muita coisa boa acontece aqui, tá certo? Vamos então ao evangelho dessa quarta-feira. Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30, e diz assim. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças? Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão. Irmãos e irmãs, a pergunta é interessante, né, Senhor? Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É um clima meio pessimista aqui, hein? É verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não disse nem que são poucos, nem que são muitos. Jesus apenas disse que muitos tentarão e não conseguirão, porque a porta é estreita. E aí Jesus disse, sua parte e minha parte, ó, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Portanto, pecado não chega a ser o que a gente não consegue fazer direito. Pecado aqui que chega a ser o não fazer com todo o esforço possível. Porque se com todo o esforço possível eu tento e não consigo, Deus é misericordioso para saber do meu limite. O problema é que às vezes na minha falha, no meu pecado, no meu equívoco, também está manifesto e revelado que não foi feito todo o esforço possível, né? Às vezes um esforço mediano, preguiçoso. Mas olha o que Jesus diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Qual é essa porta estreita? A porta estreita, na verdade, é tudo que Jesus ensinou e falou até agora, né? As pessoas estão andando com Jesus, ouvindo Jesus. Então, qual é essa porta estreita? É toda a mensagem do Evangelho que vai nos afunilando, que vai nos estreitando. E a gente vai vendo, se a gente não murchar a barriga, a gente não passa, né? Tudo começa lá com as curas, com os milagres, tudo é festa. Mas conforme a gente vai andando com Jesus, a gente vai vendo que a coisa vai se estreitando e que a gente precisa se espremer um pouquinho para passar nessa porta. Essa porta é o próprio Jesus. Jesus é essa porta estreita. Muito mais do que lei, do que regra, pode ou não pode, a porta estreita é Cristo. Passar por Ele. Passar pelo Seu sagrado coração, né? Adquirir em nós a sua mentalidade, o seu caráter em nós, o seu coração em nós, as suas perspectivas em nós. Isso é a porta estreita. E Jesus diz, olha, tentarão, mas muitos não conseguirão, né? Porque, no fundo, não aceita isso. Que o cristianismo é o caráter de Jesus em nós. E sim, isso é estreito. Tanto é que estar para além, é junto, mas é para além de regras e coisas. Que aí Jesus continua dizendo, olha, no último dia aí, você está querendo saber se vai salvar muito ou pouco, deixa eu te contar, vai ser como uma porta fechada e vós, olha só, e vós do lado de fora. Portanto, Jesus está apontando para quem está perto dEle. Vocês vão ficar batendo e dizendo, Senhor, deixa-nos entrar. E lá de dentro vocês vão ouvir a voz de Deus dizendo, não sei de onde sois. e começareis a dizer, como não sabe, nós comemos e bebemos diante de ti, ensinaste nas nossas praças. O Senhor era um querido, era bem-vindo, era bem-quisto. Comer e beber. É uma imagem da Eucaristia, é uma imagem da missa. Ensinastes em nossas praças, é o sinal de que a religião, a pregação, ela é bem-vinda aqui. Imagina o que tem. Ele, porém, responderá, versículo 27, ao meu Verde Palmeiras. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Injustiça significa aqui a não observância dos mandamentos da lei de Deus. Injustiça aqui é todo o nosso relacionamento para com o próximo. Quando ele é injusto ou não caridoso, afastai-vos de mim. Não sei de onde você é, não te conheço. Apesar de ter comido e bebido comigo, na mesa da Eucaristia. Apesar de ter me deixado ensinar nas praças, eu não sei quem você é. Portanto, é a conversão profunda do nosso coração. Jesus disse, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque lá no inferno, vocês vão ver lá em cima, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo que está salvo, os profetas. E vocês, porém, sendo lançados fora. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos nos converter de dentro para fora. De dentro para fora. Senão nós vamos perder o reino de Deus. E aí Jesus diz, para a surpresa deles, que se achavam, talvez, muito santos, muito salvos, porque comiam e bebiam com Jesus, porque abriam as portas e Jesus tinha acesso à vida deles, às praças deles. Olha, Jesus diz, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e vão tomar lugar à mesa no reino de Deus. O reino de Deus que ele é, ele é para todos. Para todos que aceitam a porta estreita, que é Jesus e o seu Evangelho. Aí ele diz, e assim, há muitos que, há últimos que serão os primeiros. É aqui a imagem dos pagãos, de nós, né? Que não somos judeus de nascimento, não somos filhos de Abraão pela genética, pelo sangue, pelo judaísmo mesmo. Há últimos que serão os primeiros, pela fé. E primeiros, porque tem todos os direitos, serão últimos, porque não tem a fé. Portanto, queridos, façamos todo o esforço possível para passar na porta estreita, que é Jesus. Sim, Jesus, ele é desafiante. Ser amigo dele, estar unido a ele e poder dizer, como Paulo disse, já não sou eu que vivo. É Cristo em mim? É muito desafiante. É como passar na porta estreita, né? Dar os frutos do Espírito Santo em nós, Gálatas 5, 22, é bastante desafiante, é uma porta estreita. Viver as bem-aventuranças, aquilo que Jesus é, o bem-aventurado, que está lá em Mateus capítulo 5, é muito desafiante também. Viver aquilo que Paulo ensina na Carta aos Coríntios capítulo 13, o hino da caridade, do amor, é muito desafiante. É porta estreita, portanto, façamos todo o esforço possível. Deus saberá honrar esse esforço, mas sem esse esforço, não entraremos no reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.